E como que você começou a se interessar pela questão ambiental? É uma longa história. Na realidade, isso vem já desde a infância. E é uma coisa interessante, que eu já sabia que ia fazer isso. Olha que coisa maluca. E eu acho que eu trabalho com isso já desde os 16, 17 anos, sempre ligado com a questão de meio ambiente. E era uma coisa interessante, porque o Brasil traz um fato novo, que é essa questão dos movimentos sociais. Pela primeira vez você juntava o movimento social, o movimento ambiental, esse movimento de alguns segmentos, para questões de meio ambiente. E sindicatos, gente que nunca tinha se interessado. Acho que o fórum nessa época chegou a agregar mais de 2 mil organizações em torno desse tema. E foi muito forte. E isso demanda muito trabalho, porque você sai da ECO 92 com essa novidade, vamos dizer assim, e aí você tem a exigência de implantar isso. Porque se você compromete a fazer uma proposta de trabalho conjunta, precisava depois disso tomar um ritmo, isso ter uma forma de ação. E era muito difícil. Como é que você vai falar de meio ambiente para um pessoal que não tinha muita informação ainda? Mas existe uma coisa que a gente gostava muito de trabalhar, e eu gosto até hoje, que é a questão da percepção. As pessoas têm envolvimento com o meio ambiente, mas elas não percebiam. Então está muito mais fácil trabalhar hoje meio ambiente com temas como esse do que era há algum tempo atrás. E deve vir muito mais, porque a cada momento você tem, desde um filme daquele que mostra o desastre, e eu não gosto dessa linha de desastre, eu acho que isso é uma forma muito ruim de comunicar a questão ambiental. O cara fala, vai morrer todo mundo. A gente estava vendo agora essas revistas internacionais mostrando, assim, se aumentar a 60 centímetros o nível do mar, como vão ficar as principais cidades do mundo e tal. É uma linha muito catastrofista. Eu não passo por aí ainda, e nem o fim do mundo é meu tema preferido. Mas é um negócio que as pessoas já ouvem, já conseguem assimilar que o mar pode subir, que pode ter problemas. Então isso é uma coisa interessante. Quais foram as principais lições que você tirou da sua trajetória profissional? Eu fui extremamente privilegiado. Quem escolheu fazer um negócio que ninguém conseguia sobrevive disso hoje. Consegue ter um trabalho com isso. Consegue fazer política pública. Eu vejo assim como um prêmio, de certa forma, chegar onde eu cheguei. E eu acho que a principal coisa foi de acreditar, de ser perseverante, de continuar, de buscar soluções. As dificuldades sempre foram presentes. E para cada dificuldade você teve uma reação. Eu acho que você tem coisas que traumatizam. Amigos que... É considerado... Muitos diasais... ... A partir de agora... A partir de agora...